Esse desafio aqui é bem de boa também de fazer, seleciona ele aqui, entre num balneário oásico e no nitródomo, eu já fiz esse daqui sem querer, nitródomo é aqui, se você ainda não fez, vai estar essas marcações, aí você acompanha a tarefa que fica bem melhor. Entrar num balneário oásico, oásico é esse que tem os pontos onde tem água, você pode escolher um deles, eu vou escolher um mais afastado aqui, por exemplo, e eu volto ali no jogo. Bom, tarefa bem simples de fazer, já fica até indicado, você pode até escolher, vou cair ali mesmo, você pode cair em qualquer um desses, esse do oásico, o nitródomo é aqui no meio, esse lugar novo aí, tem um cara caindo ali, mas qualquer lugar que você, só de chegar perto, acho que já conta. Você não precisa nem matar ninguém, é só pousar nesse local, né? Vem aqui... Aí, ó, dentro da água, pousou dentro da água, aí eu fiquei bugado, aí já completo, e eu vou morrer porque eu fiquei bugado aqui. Então é isso, é só pousar dentro da água que ele já conta, ó. Fiquei preso aqui. Então é isso aí, até o próximo vídeo aí. Tchau. 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 Tchau.